CD's autorizados, a potência é aqui! Simone, a musa das barbejadas O ar de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ele saiu daqui Sem dizer aonde fez as malas e viajou Me lembro o dia que ele saiu daqui Sem dizer aonde fez as malas e viajou Eu passo o dia todo só pensando nele Eu não esqueço do sorriso e o beijo dele E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saiu e não vejo eu E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saiu e não vejo eu CD's autorizados, a potência é aqui! Eu sou minha viola no canto Me lembro dele e nem sei tudo que canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto Música Música O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Para enxugar o meu pranto e ninguém ver meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Para enxugar o meu pranto e ninguém ver meu desespero Música Pela janela lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ele anda Lua de prata que clareia o meu sertão Se tu viu minha paixão, me diz por onde ele anda CDs autorizados, a potência é aqui Música 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 CD's autorizados, a potência é aqui Simone, a musa das barquejadas Música 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 Quando os ventos se calam Música E as águas se acalmam Música Tô correndo te encontrar Música Na beira do mar Música Me enrolar Música Com você Sem cessar Música E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Música Batem as ondas no seu corpo, no seu rosto Vejo o brilho da paixão CD's autorizados, a potência é aqui Paixão Sua paixão Minha paixão Música Amar Vou te amar Amar, amar Música O seu beijo salgado Tem o sabor do fel Tem o sabor do fel E na areia tão quente Deitado olhando pra o céu Música Voltei pro mar Vejo você Meu doce mel Música E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Música Batem as ondas no seu corpo, no seu rosto Vejo o brilho da paixão 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 Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Amar CD's autorizados A potência é aqui Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Amar Vou te amar Amar, amar 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 Música CD's autorizados A potência é aqui Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você vê se eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Mas isso vai passar Na vida tudo passa e seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ela faça o texto do que já fez por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ela nunca faça o que você me fez Com a sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Segue as autorizadas A potência é aqui Mas isso vai passar Na vida tudo passa e seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ela faça o texto do que já fez por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ela nunca faça o que você me fez Com a sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ela nunca faça o que você me fez Com a sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Simone, a musa das barquejadas Simone, a musa das barquejadas Foi naquela faquejada onde tudo aconteceu Estava no meio da festa quando ele apareceu Me olhou de um certo jeito e foi naquele momento Que o nosso amor nasceu Mas eu nunca imaginava que tudo era passageiro Que ele ia me abandonar mas muito e muito ligeiro Novamente estou sozinha chorando e me lamentando Só pensando em meu vaqueiro Que me deixou sem motivo, sem me dar explicação Nem sequer se despediu da sua grande paixão Só me restou a saudade Hoje eu tenho liberdade Mas vivo na solidão Meu destino é sofrer Isso nunca vai mudar Prometi para mim mesma nunca mais me apaixonar Mas eu tenho esperança de um dia se arrepender E depois querer voltar Quando esse dia chegar Vou estar te esperando Pra matar essa saudade Que também tá me matando Não consigo te esquecer Só de pensar em você Meu coração está chorando Não consigo te esquecer Só de pensar em você Meu coração está chorando Simônia Simônia A música das barquejadas Simônia A música das barquejadas Verde para a lua e lua Verde pra lua de prata Devolver o meu amor Pois a noite e quando chega Pronto, tristeza e dor Isso no mundo Essa vida me consome Só vivo a me lamentar Não tenho fome Nem sede Só vontade de chorar Onde ando, penso nele Lembro de nós dois brincando Quando entra em nosso quarto Lembro da gente se amando Sinto o cheiro do perfume Que ficou na nossa cama Ô meu nego, volte logo Pros braços de quem te ama Não me deixe mais sofrer Porque não vou aguentar Só vou ter felicidade No dia que você voltar O meu coração me diz Que isso não vai demorar Porque a lua de prata Diz que vai te procurar Pedir pra lua de prata Devolver o meu amor Pois a noite quando chega É pronto, tristeza e dor Essa vida me consome Só vivo a me lamentar Não tenho fome nem sede Só vontade de chorar Onde ando, penso nele Lembro de nós dois brincando Quando entra em nosso quarto Lembro da gente se amando Sinto o cheiro do perfume Que ficou na nossa cama Ô meu nego, volte logo Pros braços de quem te ama Não me deixe mais sofrer Porque não vou aguentar Só vou ter felicidade No dia que você voltar O meu coração me diz Que isso não vai demorar Porque a lua de prata Diz que vai te procurar O meu coração me diz Que isso não vai demorar O meu coração me diz Que isso não vai demorar Porque a lua de prata Diz que vai te procurar Simone, a lua de prata Diz que vai te procurar Simone, a musa das barquijamas Por causa desse mané Tô num beco sem saída Minha vida é mal vivida Porque ele não me quer Feito um homero sem fé Eu vivo num mundo jogada Pensando nele chorando Penso em uma vaqueira apaixonada Pensando nele chorando Penso em uma vaqueira apaixonada Com tantos homens do mundo Mas eu só me lembro dele Não consigo esquecer não consigo esquecer Não consigo esquecer ele Esse amor é tão profundo Não há escasso segundo Esse amor estou amarrada Outro homem eu não quero Penso em uma vaqueira apaixonada Outro homem eu não quero Penso em uma menina apaixonada Quando eu vou pra vaqueira Quando eu vou pra vaqueira Pensando nada Me sinto realizada O troféu que eu quero é ele Penso em uma vaqueira apaixonada O troféu que eu quero é ele Penso em uma menina apaixonada Quando eu vou pra vaqueira Penso em uma menina apaixonada Que vejo ele me assistindo Sorridente me aplaudindo Sentado na arquibancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizada O troféu que eu não quero é ele Penso em uma vaqueira apaixonada O troféu que eu quero é ele Penso em uma morena apaixonada O troféu que eu quero é ele Penso em uma menina apaixonada O troféu que eu quero é ele Penso em uma menina apaixonada Se por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorar Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheio Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa em ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Se por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora Da sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorar Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheio Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa em ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E ver que não valeu nada Orgulho e opinião Simone, a musa das parquejadas Simone, a musa das parquejadas Você foi embora Que nem via a hora Pra dizer adeus Você me deixou E nem explicou O que aconteceu Pois fique sabendo Que vivo sofrendo E a culpa é sua Pra me consolar Vou tomar cachaça Nos bancos da praça Dormindo na rua O guarda me acorda E diz Está na hora de se levantar Clareou o dia E você está na rua Clareou o dia E você está na rua Eu digo Eu digo seu guarda Minha história é triste Causa grande dor Sofro desse jeito Porque quem eu amava Me abandonou Ele diz Mas, oh moça, segue a sua vida Esquece o que passou Se ele foi embora Ele não te merece Breve você vai Encontra um novo amor Eu voltei para casa De cabeça seguida Pronta pra esquecer A partir daí, uma nova vida comecei a viver Hoje eu sou feliz e tenho alegria no meu coração Pois vivo uma vida de realidade, esqueci o passado que era de ilusão Pois vivo uma vida de realidade, esqueci o passado que era de ilusão Simone, a musa das barbejadas É o seu encanto que me encanta tanto Você não sabe o quanto que eu te desejo Choro de amor e meus olhos vermelhos E olho no espelho e é você quem vê A água do seu beijo me faz flutuar Até parece um mar essa magia louca Respiro com seu ar, me aqueço com seu corpo Correndo eu vou aos poucos, céu da sua boca Mesmo estando longe eu me sinto perto Quero saber certo o que lhe aconteceu Sinto que você sente o que eu estou sentindo Calco meu sentimento por um beijo seu Em meus pensamentos já estou te amando Fico imaginando só eu e você Você me diz que sim, eu te digo aceito E faço do meu jeito tudo acontecer Passo com você uma noite apenas Já tá em cinema essa nossa história Eu sou o ator e você a atriz Vamos ser felizes, o momento é agora Quero ir embora e também te levar Se só quer ficar, que fique comigo Sou seu segurança e tenho esperança Trago as alianças pra casar contigo Sou seu segurança e tenho esperança Trago as alianças pra casar contigo Simone, a musa das barquejadas Se você já teve amor Se você já teve amor posso até lhe dar razão Quando a gente quer tentar esquecer uma paixão Quando a mente diz que sim e o coração diz que não É aí quando a matéria se esquece de ser séria Pra ouvir o coração O coração sobre a gente dispõe de um poder incrível Se entregou para alguém uma paixão tão terrível Que fez com que nossa história chegasse até esse nível Um amor de sacrifício que pra ganhar foi difícil Pra deixar é impossível Gosto de amar alguém mantendo o diálogo aberto Por isso não acho justo o nosso amor encoberto Escuto comigo mesmo que essa paixão não dá certo Mas se o mais interessante é que me lembro distante Esqueço quando estou preto Tentei de várias maneiras desvendar esse mistério E só consegui amar alguém que me conviver Mas se o coração me obriga a fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo Por isso é que eu não consigo esquecer essa mulher Fui atender um pedido que o coração me fez De uma vez passou pra duas, de duas passou pra três Da terceira vez em diante já fui ficando freguês Eu nada e sempre me afogo E é melhor me entregar logo e me declarar de uma vez Diante de alguns problemas eu já tomei providência Mas antes fiz um exame, um cálculo de consciência E de contra o coração pode trazer consequência Vou entrar na sua eclipse antes que a morte antecipe O fim da nossa existência Vou entrar na sua eclipse antes que a morte antecipe O fim da nossa existência Alô, ação forrozeira Forrozando início dias Repertório de pegada Por aqui o velho Itaon Grande composição, meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tove E mexeu a rola sobre mim Forrozão Leirício Dias Leirício Dias Repertório de pegada O velho Itaon Eu pensei que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora no Tocantins Despedi de minha família Embora no Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Fala sofrido aqui no show Rosola nesse aqui O repertório de pegada Por aqui o velho Itaon Estúdio Vai ter um top Nilmar Ferreira O potência do Tocantins É show meu patrão Esse sim faz a festa Alô Minas Gerais No início de dias O velho Itaon Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora no Tocantins Despedi de minha família Embora no Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins E a minha família em Tocantins Felipe, um show Balançou meu patrão Eita, repertório de pegada Só pra balançar-se ao vivo Estúdio Vai ter um top Composição Nilmar Ferreira Por potência do Tocantins Por potência do Tocantins Fechou, vai Esse sim faz a festa Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pelo Rio do Oliveira Pelo Rio do Oliveira Eu estou apaixonado, me louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida, e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer, que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer, que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu estou apaixonado, me louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado, me louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida, e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer, que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer, que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer, que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não, dessa mulher bandida E essa é mais emocionante demais, hein? O Verão do Oliveira é assim, hein? Bom papai! Alô, São Cantinho! Tamo chegando, hein? Abraço a todos vocês! O cantor Verão do Oliveira, hein? Bom paixão demais, hein? Verão Rio do Oliveira Bom paixão! E essa é mais uma Verão do Oliveira Mas só essa senhora Repaixão demais, hein? Arrepio, menino Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você, a dama e O vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar E superar E superar Embriagado Estou na mesa de um jardim de flores Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensar Ele só pensa em você Ele só pensa em você Ele só pensa em você E é Se não pensa em você Ele só pensa em você E em você Ele só pensa em você Ele só pensa em você O vagabundo, horário e troca de olhares, amor e troca de amores, vão viver feliz, tenho um jardim de flores. E com o tempo eu vou te superar, embriagado estou na mesa deste bar. Eu sei que o coração vai doer, ele só pensa em você. E com o tempo eu vou te superar, embriagado estou na mesa deste bar. Eu sei que o coração vai doer, ele só pensa em você. Meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL